Lindo da cabeça aos pés e com o olho de um sorriso foda Queria me entregar pra ele mas eu não cansei da adorar Porque alguém que eu amei demais me machucou demais Deixou meu sentimento com o pé atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ele me deixou com trauma Se você quiser me amar vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ele me deixou com trauma Se você quiser me amar vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Um dia essa vira sai Isso é a sofrência da Verona Meida, bebê Alô, meu empresário Jefferson Brandão Porque alguém que eu amei demais me machucou demais Deixou os sentimentos com o pé atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ele me deixou com calma Porque ele me deixou com calma Se você quiser me amar vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ele me deixou com trauma Se você quiser me amar vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Um dia essa vira sai Porque essa vira sai Porque essa vira sai Quando eu não consigo amar Quando eu acordo Quando eu acordo Eu não dá nem vontade De sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas o outro lado dá saudade Eu não consigo amar Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final entra você E agora? Eu tô sendo solteira forçada Tô beijando sem querer ser beijada Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou solteira forçada Eu tô sendo solteira forçada Tô beijando sem querer ser beijada Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou solteira forçada Respeito, repertório da novinha Isso é a Irlanda, ameita, bebê Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final entra você Eu tô sendo solteira forçada Eu tô beijando sem querer ser beijada Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira 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 Fui sem pretensão, te peço Eu perdi um soldeiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me lembro Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, eu fui no dois depois de um ano em todos Cê vem me buscar, tomando o torrido Já sei se beijar no carro sem passar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, qual dos fugitivos? Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, eu fui no dois depois de um ano em todos Cê vem me buscar, tomando o torrido Já sei se beijar no carro sem passar o vidro É na hora que tá, tá sempre corrido Amor no quarto de BR, qual dos fugitivos? Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Segura o esmantelo da novinha, bebê Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá todo rodando, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ele Mesmo sabendo que não vai me entender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nele Oh vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade do meu vaqueiro Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade do meu vaqueiro Eu chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá todo rodando, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ele Mesmo sabendo que não vai me entender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nele Oh vaqueiro pra sofrer Eu chorei Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade do meu vaqueiro Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade do meu vaqueiro Eu chorei Segue o hype, bebê Isso é Verlânia, o mês da bebê Eu chorei Com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Eu chorei Escrevi Eu chorei E eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no liviano E eu dizia Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dele some na hora Se eu conheço bem esse âncoroso Vai ter corpo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ele Eu deixo quieto Mas só eu sei que dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ele Eu deixo quieto Mas só eu sei que dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou uma covarde assumida E o medo de te perder E os meus argumentos começam a perder Aí quem tem esse carinho Alô, portal da rocha Estação da rocha Tamo junto, bebê Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dele some na hora Se eu conheço bem aquele âncoroso Vai ter corpo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ele Eu deixo quieto Mas só eu sei que dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ele Eu deixo quieto E só eu sei que dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou uma covarde assumida E o medo de te perder Os meus argumentos começam a perder Aí quem disse que eu vi Cadei a foto de vocês com alegria O testemunho Cadê o nome dele? Nosso api ao lado de meu coração Tá acontecendo alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que vocês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí Escuta aí o barulho do porquê 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 Que pena que vocês terminaram Achei que vocês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do porquê Escuta aí o barulho do porquê Escuta aí o barulho do porquê As marcas no meu corpo e no meu coração Ainda tô na fase de superação Sentada na mesa, um copo de cerveja Um cigarro aceso Não me responsabilizo se o seu contato Acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa aí Recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí Recusa aí Te peço pelo amor de Deus Não deixe eu recair Alô, meu cinto aqui Se por acaso Se por acaso eu te ligar de madrugada Caso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa aí Recusa aí Recusa aí Recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí Recusa Te peço pelo amor de Deus Não deixe eu recair Essa é pra fazer o fígado vira lama Bora tomar uma, bebê O céu não ouvindo os paredões Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais Do teu amor eu já não quero É triste isso dizer Mas é sincero Fazer-te chorar Eu sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor As juras de amor Mas eu não Não quero mais Já não sinto nada Já não sinto nada no meu corpo Quando você me toca E no passado era só te ver Que eu ficava toda rola É que tu sempre me amaste E por mim E por mim tu acreditar-te Juro eu tentei No final evitei Mas não consegui Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Respeito Respeito Repertório De nove anos paredões Alô Rota 101 Os Caminhoneiros Aquele abraço Já não sinto nada no meu corpo O quanto você me toca E no passado era só te ver Que eu ficava toda rola É que tu sempre me amaste E por mim tu acreditar-te Juro eu tentei No final evitei Mas não consegui Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Vou assumir e seguir Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida Eu não vou sobrar Olha eu voltando Tô nem ligando Eu tô voltando Isso é Verlaine Aumenta, bebê Música Tá perdendo pra mim que ódio Pois não é bem assim, não, não é bem assim A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida eu não volto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando Eu tô voltando A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida eu não volto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando Eu tô voltando Vou explicarei pra todos dizendo Que já esperei que não tô mais sofrendo Pinóquio, mas perdendo pra mim que ódio Pois não é bem assim, não, não é bem assim A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida, eu não volto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando Eu tô voltando A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida, eu não volto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando Eu tô voltando Chama de guia Fica tranquilo, eu vou deixar você terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que basta a saudade em mim E pode ser que eu leve a sério fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não há desses coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não há desses coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que basta a saudade em mim E pode ser que eu leve a sério fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não há desses coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não há desses coração pode voar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E aí Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E aí Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E aí E aí Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E aí E aí Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E aí Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E aí E aí E aí Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E aí 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 Mas o problema é que eu nunca tudo conheci Se eu falo ou não vou lá, eu fumo, eu não vejo E quando fala, deixa ele que me siga, eu vejo E tudo que faz mal vicia, cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua É prejudicial, mas não larguei ainda E tudo que faz mal vicia, cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua Me causa dependência, tudo que me fez de vida Isso é verdade, Almeida! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.